Musical A, B, C, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão, a nova expressão do reggae no Maranhão, África, Brasil, Caribe, conexão com o melhor do eixo Jamaica, São Luís. Musical A, B, C, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. Musical A, B, C, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. Musical A, B, C, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão, a nova expressão do reggae no Maranhão, África, Brasil, Caribe, conexão com o melhor do eixo Jamaica, São Luís. Musical A, B, C, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. Musical A, B, C, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. Musical A, B, C, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. Musical A, B, C, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. Musical A, B, C, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. Musical A, B, C, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. Musical A, B, C, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. Musical A, B, C, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. Musical A, B, C, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. Musical A, B, C, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. I'd rather be lonely I'm not a boy I'm not your toy Stop telling lies to me I'd rather be lonely Musical ABC, essa sim, toca diferente I'm not your toy Stop telling lies to me I'd rather be lonely